Como seria pra natureza sobre a igreja? E aí quem sabe? Se não tem que ir no ar, ou tem que veria, diz, não tem que ir no ar, querido, mas como existe? Eu vou agradecer, mas como existe? Certinho, eu vou agradecer, se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar? Como seria pra natureza sobre a igreja? E aí como é? Se não tem que ir no ar, ou tem que ir no ar, ou tem que ir no ar, não tem que ir no ar, não tem que ir no ar, não tem que ir no ar. O que você está aqui, né?